Fala galera, eu sou o Professor Asile de Sociologia e sejam muito bem-vindos ao XSP Resolve, esse projeto massa que nós criamos aqui no ExplicaE, voltado para você e suas necessidades. Aqui nós vamos simplesmente resolver todas as questões do Enem de 2009 até hoje. E mais uma vez no vídeo de hoje, que nós temos uma questão do Enem de 2013, logo de primeira aplicação, nós estamos tratando aqui de um tema que é recorrente em que em todos os anos da prova do Enem aparecem inúmeras questões, direta ou indiretamente. Estamos falando aqui da noção, por exemplo, de cultura. E como nós tratamos em vídeos anteriores, é possível, por exemplo, abordar, cobrar de vocês esse conteúdo que apesar de relativamente simples e respondido, ele pode aparecer sobre as diversas perspectivas. Em vídeos anteriores, nós já cobramos, por exemplo, a perspectiva etnocêntrica de julgamento, de criação de estereótipos, de desvalorização da cultura do outro. Nós já tratamos disso em relação à arte, por exemplo, do hip-hop, do grafite e tudo mais. Hoje nós temos um assunto que também é pertinente, porque ele aparece frequentemente nas provas. E eu queria que vocês observassem exatamente nesse ponto, porque eu estou lidando de cultura, principalmente outra palavra-chave dentro desse universo, que é a ideia de identidade. Cultura e identidade são dois termos que se relacionam de maneira muito clara. E se você conseguir manter essa relação firme na sua mente, se você conseguir perceber isso ao longo do texto, eu não tenho a menor dúvida que você consegue responder e gabaritar qualquer questão sem a menor dificuldade. Vamos aqui, Enem 2013, primeira aplicação. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural. E o que é que é próprio desse processo cultural? O seu movimento. Pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate higieno do passado nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Veja que é um texto, um parágrafo relativamente simples, mas que ele traz uma profundidade muito grande. Por exemplo, aquilo que eu comentei. Quando eu falo sobre cultura, eu falo sobre a produção de grupos. E se você imagina isso tudo, por exemplo, dentro de um universo, vamos imaginar como o nosso, como o Brasil, o Brasil é formado por produções culturais dos mais diversos grupos. Mas vamos aqui antes que eu dei spoiler para vocês. Vamos aqui. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas, prestem atenção naquilo que eu tinha comentado, o Brasil é, por essência, um país miscigenado. A história brasileira é marcada pela miscigenação. E se a gente pergunta, por exemplo, o que significa ser brasileiro, essa resposta necessariamente está atrelada aos mais diversos grupos sociais que aqui fizeram parte. O Brasil é, sem sombra de dúvida, o resultado do encontro do branco, do índio, do negro, dos mais diversos povos que, em seguida, vieram compor a nossa história. E como ele trata, preste bem atenção nas palavras que ele usa, movimento, pluralidade e complexidade. A cultura, uma das características básicas da cultura é que ela é dinâmica. A cultura não pode ser engessada, ela não é fixa em um determinado ponto. A cada encontro cultural, a cada encontro entre pessoas, entre povos, entre grupos, existe um hibridismo muito grande. Existe e desse contato nasce algo completamente novo. Ser brasileiro significa olhar claramente para isso daqui. Por exemplo, e eles fazem como recorte, eu podia falar de qualquer outra coisa aqui, mas ele faz como recorte a cultura de origem africana. Por exemplo, a capoeira e o candomblé. E por mais que nós tratemos do candomblé, ou poderia ser a umbanda, ou qualquer outro aspecto, a capoeira nesse sentido, apesar de ser de matriz africana, é uma prática religiosa, uma luta, uma dança brasileira. Porque o candomblé tem uma matriz africana, uma base africana muito forte, mas ele é o resultado do contato que essa história produziu aqui. A capoeira é a mesma coisa. Eu tenho o berço africano, mas a capoeira tem uma cara brasileira. A gente poderia colocar a capoeira, o candomblé, a umbanda, o samba, vários aspectos da linguagem, do vestuário. Existem vários elementos, porque o Brasil é caracterizado pelo hibridismo, pela miscigenação, pelo contato e pela diversidade. Então vamos aqui, com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve-se considerar que elas o quê? Veja, e aí de cara a gente poderia observar alguns aspectos. Por exemplo, perderam sua relação com seu passado histórico? De forma alguma. Contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil? Muito pelo contrário. Na verdade, ela cria algo que é genuinamente brasileiro. Demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. Ninguém está colocando isso em nenhum momento do texto. Permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. Se você marca um item como esse, você está ignorando tudo que está no texto. O movimento, a pluralidade, a complexidade. E você colocar apenas como reprodução, eu até entendo que o aluno não entendeu o que ele colocou aqui como reprodução. Mas quando ele se refere à palavra reprodução aqui, é como uma cópia. Mas na verdade não é uma cópia. A cada contato, cria-se algo completamente novo. E aí no fim, a gente pode marcar nosso gabarito, que é o item E. Derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Isso tem a ver com cultura. Dinamismo, contato, contribuição dos mais diversos fatores que geram algo novo. Isso é muito importante que você perceba quando a gente está falando sobre cultura. Veja, o candomblé e a capoeira, como é o caso abordado aqui, eles têm uma formação, uma relevância muito grande para a formação do Brasil. Para a identidade do brasileiro. Para a identidade nacional. Beleza? Esse é o nosso gabarito. Espero que tenha tirado de vocês. E a gente se vê logo, logo. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí